mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer para testar se está esquentando certo esse fono é o fono gram master gram master gram master gomert beleza beleza que a gente trouxe esse forno aqui para a gente consertar já verifiquei a resistência não é já fui ver o preço custa 30 reais gente essa resistência aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó porque os amigos também precisam saber de preço né gente não é só é consertar o marcos mais também vai ensinar a aos preços não é com cobra com terras peças tudo mais beleza para os seguidores aí deixa eu pôr aqui que eu tô com a bancada toda repleta né mas é aqui ó ó tá vendo aí ó ela é assim essa resistência ela quebrou né beleza eu vou mostrar pra vocês agora é como eu vou testar depois eu vou abrir eu vou mostrar pra vocês dentro do forno tá bom é um forno grande né deve ter uns 40 50 litros mais ou menos não tem aqui medida não tem nada é um fundo simples também não é temos lá na frente o temostato não vou abrir ele lá lá na frente tem mostrado e o dial que é o relógio de tempo né lá na parte da frente lá e aqui atrás aqui atrás do forno vocês podem ver ó já abri queria os parafusinho já pois não muito teste aqui para testar para ver se entra energia aonde foi destacada a resistência que eu mostrei agora né ela entra por dentro ela põe as pontas aqui ó deste lado um fio dois fio lá dentro tem outro fio onde eu liguei a ponta do 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 multiteste certo aonde liga a resistência então eu quero ver primeiro é se está chegando corrente aqui para poder comprar resistência resistência custa 30 reais tá certo aqui em são paulo né na aqui na na sombento aqui né no centro de são paulo floresta de abril né floresta de abril tem beleza então vamos ligar primeiro forno e vou mostrar pra vocês já liguei a ponta né aonde vai resistência vou mostrar pra vocês por dentro aonde que eu vou testar pra ver se está funcionando certo gente um fornão muito top muito grandão né tá certo aqui está resistência como já mostrei né beleza ó essa vai aqui né se eu consigo pegar com mais clareza aqui tá e aqui vai os terminais ó um terminal aqui e outro terminal aqui é onde liga os fios lá dentro aonde que eu vou testar pra ver se está funcionando Certo gente? Eu vou ligar aqui Eu vou ligar aqui Perfeito Eu estou com a câmera segurando Então as vezes as pessoas pensam que é tão fácil Pra gente filmar dessa forma Mas não é muito fácil Aqui está ligada a tomada Nós vamos ligar aqui Aqui não acende nada Não funciona aqui Vou mostrar pra vocês aqui mais direitinho Aqui ó A carinha está pegando longe Mas dá pra ver aqui Não acende Um geladinho só meio molengão Beleza? Está esquentando a parte de cima Beleza? Não sei se vai dar pra vocês verem Deixa eu ver aqui se eu consigo Mostrar pra vocês melhor Peraí Dá o seu like 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 positivo gente Dá o like Gente Dá o like Olha lá Vou colocar ali Agora que todos vocês poderem ver Beleza? Está esquentando a parte de cima A resistência de cima Geralmente é mais fraca né? Que é só pra dourar E a de baixo pra esquentar Então a de baixo possivelmente uns 1500 watts 1500 E a de cima 800 watts Certo gente? Presta bem atenção sobre isso aí Essa aqui por exemplo é de 1500 Ó É 1500 watts pra poder esquentar mais Que a de cima Que a de cima é só pra dourar Certo gente? Quando nós vamos aqui ó Olha lá Tá certo? Tá passando Tá chegando a voltagem aqui no cabo Mostrando que é só pôr a resistência Certo gente? Beleza? Ó Comprovado Está ligado na entrada da resistência Que vai dentro do forno Tá certo? Eu vou desligar aqui Senão vai esquentar demais E aí não vai dar certo Peraí Um pouquinho Aí Pronto Agora eu vou virar o forno para frente Enquanto isso vocês dão o like aí Vou desligar aqui Beleza? Esse é o forno elétrico Vou virar ele pra cá Pra mostrar pra vocês Por dentro Temos aqui Lã de vidro Né gente? Isso aqui é Isso aqui pega na pele Até coça A gente Eu lidei com isso muito no fogão Né? Fogão Tem lã de vidro Né? Lã de vidro isso Viu gente? Vamos abrir aqui agora Auto limpante Essa resistência vai aqui dentro Ela vai Esse suporte aqui Entra lá no fundo Ela é assim Tá vendo? Tá vendo? Meu braço tá todo dentro aqui dentro do forno É enorme Ele tem 20, 40, 50 centímetros de fundura 50 por 40 50 por 40 Baita forma Tem um dial aqui do seletor Dois seletores Dois seletores Um do tempo O outro do temostato Pra regular a temperatura Tá certo? Ficamos assim Obrigado Mais uma aí Forno elétrico É 4 x 5 20 Dá 20 litros Não é? Mais ou menos Mais de 20 litros Muito mais de 20 litros Deve dar aqui pelo menos Deixa eu ver 20, 40 É 40 litros 40, 50 litros Beleza? Obrigado Obrigado